Atrás de mim, atrás de mim, atrás de mim, atrás de mim, apaga a luz, apaga a luz Corre, pô, sai, amigão Mano, não adianta apagar tanto assim a luz Porque eu rodei aqui de luz apagada Rodei, rodei, rodei Rodei Meu Deus, mano O pior é que ela não é tão feia não, mano É não, pô É não, pô É não, pô